Avança, fez o passe, olha que é ele, olha o Anton, cortou o Alcemi Solta a bola no meio, Alcemi vai chegar, Alcemi, sobrou, bateu, bola lá pra fora Avança, se fizer o passe é perigo, olha que é ele, limpou, bateu, defendeu, Alcemi João, na cobrança, bateu, dentro da área, olha o perigo, Alcemi, Alcemi mais uma vez Sai jogando a bola com o Tenório, lá pela direita, e roubada de bola, Alcemi Olha a roubada de bola, olha o perigo Alcemi Rolou por cima, defendeu Alcemi Vai arrajar lá do outro lado, fez o passe, dominou, na cara do gol, Alcemi Olha o contra-ataque, olha o perigo, limpou, bateu, Alcemi Avança Vai rolar a bola lá, o Benjamin, bateu por cima, olha o perigo, Alcemi Saiu, vai chegar, João Pera de aproximação, rolo Enzo, bateu, são, rolo Enzo, bateu, são, rolo Enzo, bateu, ao, 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 ao